Olha só quem tá aqui de volta a gravar mais um vídeo novo pra você. Opa, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista da Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou reagir aos incríveis TikTokers angolanos. Eu não sabia que aqui em Angola tinha muitos TikTokers, mas o Leo comum é amante de TikTok. Você assiste TikTokers regularmente, né? Não. Não? Não. Alguém assiste o TikTok? Eu baixei, nessa quarentena eu baixei. Essa é a primeira carga. Eu baixei, tentei ser um TikTokers, até esse estoque aqui nem consegui dar. Mas hoje vamos ver os incríveis TikTokers daqui de Angola. Se você for novo, gosta de TikTok, deixa o teu like aqui, se inscreva no canal, ativa a notificação que vai me ajudar muito e me ajuda a comprar pão. Deixa o seu teu like aí. É isso aí, bora pro vídeo. Este é o canal Batista, a mirada tem diversão, muita animação e comparações. O primeiro vídeo que o Leo selecionou pra mim é de uma moça. Essa moça faz o quê? Nove segundos? Dou bolacha pra me fazer reagir nove segundos. Ah, TikTok, você quer quantos segundos? TikTok é o maior, mas vai ter uma pessoa 30 segundos, parece. Só um pouco mesmo, tá bom. Eu sempre te falo, eu sempre te falo. Vídeo que tem pessoas a cantar, não vão me dar dinheiro. Você não tem nada a cantar, você é um instrumental. Você sabe que eu tenho que pagar renda. Já sei, já sei. Eu vou colocar música, já que você selecionaste o vídeo, então, como tá a cantar e eu não posso reagir a um vídeo que tá a cantar, eu vou reproduzir e você vai me temperar no fundo. Você vai me temperar até quando? Eu paro o seu tempo, não sei o que é lá, mas que eu juro que é. Eu não entendi esse TikTok aqui, eu só sei que ele tá a temperar frango e tá a cantar e meter uma música no fundo assim e vai me temperar com ela. Outro vídeo é de uma moça aqui, é uma miúda, né? Eu conheço ela, é youtuber também. É youtuber, tia lá. Também tiktoker? Quando me pedem perfume, eu me prestei perfume, pegaste nele, já... Eu que pedi... Sou maluco? Fiquei na mãe duas vezes, pá. Eu invento 10 dentes, não. Só tô dentro daquela pessoa que tá aí atrás da tela. Não sei se tá pra... Sabe filme ou algo assim? Mas tá tentando lá. Esse TikTok dela é verdade. O perfume quando é meu. Eu não sou burro. Que vou chegar e só vou colocar uma vez. Vem já um teu amigo. Não é pra fazer assim. É só uma vez e acabou. Vamos ver outro TikTok aqui. Também youtuber. Você... Também youtuber. Você... Ó mesmo. Esse youtuber é a mulher. Não, é sinceramente. É por isso que a comunidade de youtubers aqui, a Angola tá baixa. Tá virando... A Angola tá engraçando no TikTok. Gente. Como desapontar praia africanos? Quero ver agora. Quero ver. Faça alguma coisa. Não faça nada. Respirar. Não entendi. Quando você tá em casa, não dá pra fazer nada. O teu pai não fica desapontado. Pode chegar. Você também não faz nada aqui. Só fica aí parado no computador. A dona levanta. Levanta e sai. Você também anda muito. Sai muito. Não para em casa. Ah, então seja... Esse TikTok tá falando que não pode fazer nada. Também o teu pai já fica irritado. Pai africano é mais assim. Pai africano é assim. Acho que nem sou pai africano, mas tá bom. Esse tempo quase me exato. Eu não me enrolo ele. Eu me enrolo sempre esse avô. Mamãe é seu, rapaz. Esse avô. Ele é sangra, o avô. Tá dando avô de toque. Esse vídeo eu não achei engraçado. Isso é porquice? Não, não é porquice. Eu não achei engraçado. Tipo, ele é um pescador. Tiveram uma boa pesca. Sabe que o pescador, tipo, quando pesca, todo peixe vai pra empresa, tá vendo? Tá, tá, tá. Ele não pode tirar nada. Ele... Tá tipo, tá roubado. Ele tá roubado pra dar pros filhos que tem fome, tá vendo? É por isso aí, tá escrito. Quando pensa aí na fome das crianças, nem o gelo te congela, tá sabe? Mas agora, agora vamos tentar ir na lógica, né? Já que é uma comida. Não guarda só numa situação onde não é nojento. É mesmo já no rabo, onde tá guardado o gelo. Não interessa. Não te perguntei nada. É muito mal humorada, né? É tipo, colega, bua pete. Não te perguntei nada, do nada também. Eu não te perguntei nada, como assim. Não te perguntei nada, tá comendo, não te perguntei nada. Qual é a marca dessa bolacha? Vai fazer diferença na tua vida? Faz. Mas porque essa nem mal humorada, tem boas respostas. As respostas dela são aquelas que ela te dá e você vai refletir. Fazer mais uma pergunta, vai me responder mais, vou fazer como? Deixa eu compartilhar. Não sou obrigada, você que veio, eu não te chamei. É que gozo, né? Não. Colega, ô dona, as minhas coisas, tu não consegues me derrubar. Você nunca me deu nada, então também nunca vou te dar nada. Não faças isso. Já fiz. Que agarrada. Já fiz assim. Sabes compartilhar, vai se dar uma olhinha. Acho que isso vai te meter repleto a vida toda? Vai. Tem certeza? Qual é a marca da bolacha? Vai mudar o que na tua vida? Meu Deus, meu Deus. Eu não assisto mais TikTok? Eu pensei já, feitiço, 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 feitiço. Para ver garfo. Eu, ui. Quem conhece esse? Todo mundo é angola, quando vê... Ela é vietnamita, que faz mais sensação no TikTok que é angola, tá vendo? Ah. Quem conhece esse? Todo mundo é angola, quando vê esse. Conhece esse pau, fazer ful, né? Ela falou esse pau, e eu já falei. Minha cabeça processou outro pau, mano. Sou vietnamita, mulher vietnamita. Quando vê esse, pensa esse pau, fazer... Ah! Ah! O pau aqui é angola, esse pau. É estranho, eu falei esse pau, né? Não, quando uma angolana pega esse pau, ela pensa em bater ful. Nós não, leve da vida, pegamos esse pau, bater. Ei, eu vou olhar isso. Eu não assisti esse dia, eu não sei porquê. Você até pensa que isso é geralmente, começam a criar palavras... É verdade, mano. Ele falou que o Covid-17... Eu fui preso, eu não consegui falar de óxido de capórnio. Ele falou, eu fui preso. Ele perguntaram porquê então. Pô, só eu não consegui falar de óxido de capórnio. Olha pessoal, esse será o último TikTok que eu vou reagir aqui. Vire, 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 vire. Vire, 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 vire. Corta dele! Tenta me explicar isso. Eu só dava dele, tá vendo? Tá no discurso. Ele falou, não discute, mas assim eu não vou colocar... Vou colocar o pau, tá? Ele não... Ele é o garanhão, então quer falar, epa, se vocês discutirem mais, vou cortar o meu pau. É isso aí. É isso aí. Meu, não faz sentido. Por que uma não lhe deixa e fica só com uma? Ahn? Aí só o pau do pau é ele, meu pau de diabo. Não tava dando pra abrir com máscara, então ela tem o que tem que fazer, que é... Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu pra ver que realmente aqui é Angola, as pessoas estão a tentar fazer um bom TikTok, estão a tentar ingressar mais no TikTok e isso é muito bom. Gostei, tem alguns TikToks criativos aqui que o Leo selecionou pra mim, mas o próximo desafio aí é selecionar TikToks angolanos e TikToks brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like aqui, se você for novo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Se você tiver uma conta no TikTok, pode me mandar pra mim reagir também o vosso TikTok, vocês que vocês são TikTokers aí e não tão fazendo nada nessa quarentena, porque agora no TikTok ficou muito cheio, porque eu não tô fazendo nada na quarentena. Quero mandar um abraço pro Brasil, quero mandar um abraço pra Portugal, quero mandar um abraço pra Angola, pra Moçambique, até amanhã e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho